O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha que fogo. Ele voltou em outro lugar agora. Agora estou vendo. Você vê aí uma bola pela cama, assim, toda limpa. Olha que coisa linda. Ele fica maior? Não. Não. O que eu vi na cama foi a coisa mais linda do mundo. Mas ele fica maior. Não, não. Ele fez um trabalho, a coisa... Ele gira. Agora vai, parece que vai diminuindo, né? E aumentando. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Olha que lindo agora. Olha se foi. Não, mas tem um rio, quando era bem alto, era que nem um farol no olho. A vovó teria... Só vai olhar por cima da água, pai. Pra vovó, né? Vai abrir essa janela aí. Vai, pai. Vamos lá. A viciação. A viciação já estávamos. A viciação já estávamos. Tinta que coisa